Isso foi grave. Você pode instalar o novo? Ah, não. Isso aí tem de vaga. Precisamos fazer um pedido especial para a montatura da cidade grande. Talvez duas ou três semanas. Sim, meu amigo. Eu não tenho nada. Olha, para falar a verdade, eu estou feliz por poder ver carlagem na cidade do Tio Prud. E nós também ficamos felizes. O que é isso? Olha só, Cerecinha, nós melhoramos a apresentação. Agora podemos ter um recital? Eu tenho uma ideia melhor. Vocês tem donos além da música. Vamos voltar no chão de talentos. Qualquer um pode andar em qualquer coisa ao ar. Isso. Podemos ter tropeço para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Dê um pouquinho, papai. Só um pouquinho. Muito. Hã? Dê um pouquinho, papai. Por favor. Dê um pedacinho. Não, não tem medo. Hã? Não tem medo. Dê um pedacinho, papai. Não tem. Dê um pedacinho pequeno. Dê um pedacinho. Hã? Dê um pedacinho. Dê um pedacinho. Não tem medo. Deixa eu pegar. Não, não tem medo. Se eu pegar, deixa eu ver. Segura embaixo o papel. Segura o papel. Vá lá. Segura o papel. Meu nome é meu! Meu nome é meu! Meu nome é meu! Eu vou apresentar o foieiro e a fecha a cor e o meu balé preferido é tão como um ventre devagar e os seus papéis? Ah, o nome desse tenho que dividir a cor e aí não olha o beijinho mas ela tem razão se quer realmente vencer mas ela tem razão e é assim como a mãe eu não sei se concorda a gente se vê vamos fazer tudo e desculpa então a frase menina depois eu recebi uma ligação da minha infestação dá mais um pouquinho dá um pouquinho dá um pouquinho de sorvete papai dá um pouquinho dá dá tá comendo com um cheque com um cheque dá um pedaixinho o vovô grande chance de ter descoberta muito bem meninas estamos aqui para falar do livro então tá depois toda a fase que a vez de nascimento muda para uma cobertura